Sinta a cara de vermelho O chão do planeta estremece, a emoção predomina A multidão está chegando, vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas, na cadência da batucada Vem meu boi, vem meu boi Pinta a cara de vermelho, abram as cortinas da floresta Garantido vai passar e o show vai começar Vem cantar as portas do coração, deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido